A cor dessa cidade sou eu O canto dessa cidade é meu A cor dessa cidade sou eu O canto dessa cidade é meu Porque tomo a pé Eu vou andando a pé Pela cidade Unida O toque do autochê E a força de onde vem Ninguém explica Ela é bonida Porque tomo a pé Eu vou andando a pé Pela cidade Unida O toque do autochê E a força de onde vem Ninguém explica Ela é bonida Verdadeiro amor Você vai onde eu vou Verdadeiro amor Você vai onde eu vou Não diga que não me quer Não diga que não quer mais Eu sou o silêncio da noite O sol da manhã Mil voltas o mundo tem Mas tem um ponto final Eu sou o primeiro que canta Eu sou o carnaval A cor dessa cidade sou eu O canto dessa cidade é meu A cor dessa cidade sou eu O canto dessa cidade é meu Não diga que não me quer Não diga que não quer mais Eu sou o silêncio da noite O sol da manhã Mil voltas o mundo tem Mas tem um ponto final Eu sou o primeiro que canta Eu sou o carnaval Oh, verdadeiro amor Oh, verdadeiro amor Oh, você vai onde eu vou Oh, verdadeiro amor Oh, você vai onde eu vou A cor dessa cidade sou eu Oh, verdadeiro amor 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 Oh, verdadeiro amor